Fala galera, sejam bem-vindos a Rápido Tutors. E bom pessoal, a gente vai começar o vídeo aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para você não perder mais nenhuma publicação de nossos vídeos postados aqui no YouTube. A gente posta vídeo aí diariamente, de segunda a sexta, no caso, a 1h da tarde, beleza? São vídeos tutoriais e aí caso você queira algum específico, você deixa nos comentários que eu vou buscar trazer para vocês. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar dando uma otimizada no seu Google Chrome aí do seu smartphone para deixar a navegação muito mais rápida e ainda você vai conseguir economizar dados de internet aí fazendo esse processo, certo? Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Você vai abrir o seu Google Chrome. Após abrir o Google Chrome aí, você vai clicar nas configurações, você vai clicar ali nos três pontinhos que tem no canto superior direito e vai abrir o menuzinho aí do navegador, onde você vai selecionar configurações. Aqui em configurações, você vai descer até a aba de avançado e aqui em modo light você seleciona essa opção e aqui você ativa essa opção, beleza? Após ativar essa opção, o Google Chrome vai estar aí no modo light, onde vai fazer o carregamento das páginas muito mais rápido e você vai ter uma navegação bem veloz, certo? E vai economizar os dados também. Caso você tenha alguma dúvida, antes de você estar marcando e ativando, você pode ler aqui embaixo na descrição e ver o que realmente vai acontecer e quando você ativar, certo? É isso aí galera, é um tutorial bem legal, bem útil para você estar fazendo aí. Espero ter ajudado você, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e não se esqueça de deixar o seu like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho